Voltando aqui de novo galera, olha Vê onde é que a gente estamos aqui, ó Na Macaíba Estamos aqui na Macaíba aqui galera Certo? E aquele carro que vai ali na frente Ali é do Ronaldo Certo? Olha lá Acompanhando o bloco O Ronaldo acompanhando o bloco galera Entendeu? E olha só galera Saca só pra aí galera Vê só A quantidade de gente que está aí, ó E eu tô em cima Do carro pipa, viu galera? Estou em cima aqui do carro pipa Fazendo essa transmissão aqui Pra vocês verem aqui Certo? Todo mundo aqui, ó Ansiosamente Querendo ver Querendo aparecer Olha pra ali, olha pra ali, olha pra ali Olha E aí? Dá um joinha, dá um joinha, dá um joinha E aí? Mil grau? Ei Se inscreva no canal que você vai ver isso aqui, viu? Galera Tamo aqui, ó Tá mostrando aí pra galera aí Tá mostrando a galera O último dia de Frevo Aqui em Ferno Velho Aqui em Ferno Velho Saindo do Matador A Ferno Velho Olha pra aí galera A quantidade de gente que está vindo aí, ó A quantidade de gente que está acompanhando O Frevo Do Broco Do Broco O que é o nome do Broco? Do Lalao Mais uma vez aqui Ferno Velho Broco do Lalao Puxando Matador a Ferno Velho E aí galera, ó É desse jeito que eu vou pintar o meu cabelo aqui, galera Depois de carnaval eu vou pintar o meu cabelo assim, ó Olha pra aí, ó Tá vendo aí? É isso aí galera, olha pra aí, ó Broco do Lalao Puxando A 4 mil pessoas aqui no Broco Aqui galera Segundo ano Executivo aqui Fazendo o Frevo De todo mundo aqui Em Ferno Velho Olha pra aí galera Vamos ver aqui Vamos acompanhar aqui O Broco do Lalao aqui Em Ferno Velho Galera Todo mundo está assim, ó Na sua porta Esperando o Broco Todo mundo está aqui na sua porta Esperando o Broco E aí? Tá vendo aí galera? E eu tô aqui, ó Pra onde é que eu tô? Pra onde é que eu tô, galera? Olha Pra onde é que eu tô, galera? Olha Eu tô aqui galera Olha Galera Eu tô aqui galera Em cima do Em cima do Em cima aqui do Carro Pipa Eu tô aqui em cima do carro Pipa aqui Amorchando pra vocês aqui, ó E aquele carro galera Que tá ali na frente ali, ó Pra vocês verem mais uma vez Pra vocês verem Aquele carro que tá ali na frente ali, ó É o carro do Do Ronaldo Que tá acompanhando aqui Que tá acompanhando O O Broco Tá acompanhando o Broco aí, ó Pra vocês verem aí, ó Verem aí, ó Olha a quantidade de gente Que tá acompanhando o Broco Olha a imensa De quantidade de gente Que tá acompanhando o Broco aí, ó E o trio vem lá na frente Esse é o que tá aqui na frente Acompanhando o Carro Pipa Pra tomar banho Fora o que tá atrás Do Trio Fora a quantidade de gente Que tá Atrás do trio Acompanhando O trio Muita gente 4 mil pessoas Olha aí, ó Olha pra aí Olha aí, ó Água pra todo mundo Olha pra aí, ó Olha Olha pra aí, ó Olha Olha aí, galera O que é que o Carro Pipa faz aí, ó E a galera gosta E a galera gosta, né Olha aí, ó Olha aí, olha pra aí Olha aí, galera Eu tenho que ficar um pouco distante aí Porque molha o celular Certo? Olha pra aí, ó O Carro Pipa aí jogando água Com força, galera Olha aí, ó O Carro Pipa jogando água com força aí na galera O Carro Pipa aqui, galera Com apoio do Dudu Orlauça ali, ó Na frente ali Aquele carro branco tá ali com apoio do Dudu Orlauça E o... E aí, Maturi? Ô, Maturi Ô, Maturi E o Maturi aí, ó Dando todo apoio Dando todo o apoio aqui à galera aqui Tá vendo aí? Olha aí, ó Olha a quantidade de gente que tem, gente Olha aí Olha a quantidade de gente que tem Olha aí É isso aí, galera Todo mundo aqui na porta aqui, ó Esperando O trio passar Todo mundo na porta querendo ver o trio passar Eu tô aqui transmitindo pra vocês O último dia de carnaval aqui em Inferno Velho Último dia de carnaval aqui em Inferno Velho Último broco aqui em Inferno Velho Eu acho que seja o último broco, né? Se não tiver mais a tarde Aqui, ó Trazendo a folia pra todos vocês aí, ó Que mora aqui em Inferno Velho Quem gosta de curtir frevo Olha aí, ó Quem gosta de curtir frevo, galera Está aqui Dessa forma aí, galerinha E aí? Dessa forma E aqui, ó Quem não vai pro broco, fica aí, ó Almoçando na porta É isso aí, galera Olha pra aí, ó Olha a quantidade de gente que tá acompanhando o broco Muita gente Muita gente mesmo E o broco tá pra Arrebentar No próximo ano, ó O broco aí tá pra arrebentar no próximo ano É isso aí, galerinha Vem aí, ó Olha Segundo ano de broco Segundo ano do broco, galera Dessa forma Segundo ano, galera De broco, dessa forma E o trio lá Olha lá Olha onde é que o trio tá Olha onde o trio tá É isso aí, galera Vem aí, ó Quem gosta de frevo Quem gosta de frevo, galera Tá assim, ó Olha aí, ó Tá vendo aí? Eu não tô no frevo, não Eu tô fazendo a transmissão Eu tô fazendo a transmissão, galera Eu não tô curtindo, não Eu começo curtindo Eu tava ali, galera Olha Naquele meio ali Naquela folia ali, ó Mas eu estou aqui Mostrando pra vocês A imensa Olha ali, ó Todo mundo aí filmando aí, ó Todo mundo aí filmando aí Se eu gostasse de frevo Eu tava aqui Mostrando pra vocês aqui, ó Eu tava ali no frevo Eu tô aqui Trabalhando Isso é um trabalho Como recorte Isso é um trabalho Eu tô aqui Mostrando pra vocês aqui, ó Olha Olha aí, ó O que é que a banda Tá trazendo aí, ó E aí Quem gosta de folia Tá aí, ó Tá vendo aí? E aí, ó Olha a galera aí, ó Isso é a galera aí De Goiabeira aí, ó Todo mundo aí, ó Junto aí, ó Cabelo verde Cabelo Nossa, todo mundo Vou na forma aí, ó E aí E aí É isso aí, galera Tá vendo? Pra vocês verem aí, ó A multidão de gente Que tá aí, ó Sacação, galerinha A quantidade de gente Que tem Olha a quantidade De gente Que tem, galera Muita gente No bloco No bloco Do Lalau Segundo ano de bloco Segundo ano de bloco Executivo aqui Trazendo em média De quatro mil pessoas Com apoio De Dudu Ronalça Aqui, ó É isso aí, galera Pra vocês Que eu tô aqui Pra se equilibrar Aqui tem que ser É isso aí, galera Segundo ano do bloco Do Lalau Trazendo essa Essa imensa Quantidade de gente Aí, ó E todo mundo Aqui na porta Aqui, ó Pra querer ver Olha a quantidade De gente Que tem na porta Pra querer ver Olha aí Olha a quantidade De gente Que tem na porta Pra querer ver Olha Todo mundo Aqui na porta Aqui, ó Filmando com seu celular Aí, ó Ó É isso aí E eu tô aqui Trazendo a transmissão Aí, pra vocês Aí, ó Do segundo ano Do bloco Do Lalau Olha pra aí A imensa A imensa quantidade De gente É isso aí, galera Tá vendo aí? Olha pra aí Tá baixo, tá baixo Tá vendo? Olha, galera Olha pra aí Olha a quantidade de gente Olha a quantidade de gente Que tem aí, ó Isso aqui É no bloco do Lalau, viu, galera Bloco do Lalau Trazendo aqui, ó O último dia de carnaval Uma folia imensa aqui, ó Pra todo mundo ver aí, ó Quem gosta de folia Tá aí, ó Olha E aí Olha ali, ó As pequenininhas Onde é que tá ali, ó Olha as pequenininhas Onde é que tá Vai sair, olha aí Vai sair, ó E aí, ó Olha Olha a pequenininha Onde é que tá As duas gêmeas ali Olha pra ali Olha as duas gêmeas Onde é que tá ali Dando chau ali Olha pra aí, ó É isso aí, galera Tá vendo aí? É isso aí Ô, Dojinho Tamo junto, Dojinho Olha aí, ó Sai o Dojinho aí, galera E aí É isso aí E aí, ó Vem aí, ó Vem aí, ó A multidão de gente Que tá aí, ó Abre aí É isso aí, galera Tá vendo aí? E tome mais água aí pro povo aí É pro povo, Borges Olha aí, ó Olha aí Toma mais água aí pro povo aí Olha aí, olha aí, olha aí Aí termina molhando aqui a minha câmera aqui Aí não dá certo Eu tenho que ficar distante aqui Um pouco aqui, ó É água até umas horas Olha aí, olha pra aí É água até umas horas Olha Quem gosta de água aí, ó Olha pra aí Olha pra aí E deu-lhe um banho no celular do Maturi Corre, olha pra aí A multidão A multidão de gente aí, ó Ó